Olá, eu sou o Lingus, estou aqui no palco principal a apresentar o meu disco Longplay. Bom, este disco em termos de sonoridade anda muito por tudo aquilo que me influencia, que é o funk e a solo norte-americana. É também um disco que reflete todo o meu percurso até agora, todas as participações que eu já tive noutros discos com outros artistas de hip-hop e de música funk em Portugal, mas se tiver que caracterizar a sonoridade do disco, é mesmo um disco muito funk, com muito solo, que vai beber muito a esse estilo musical norte-americano. Eu acho que os discos acabam muitas vezes por sofrer pela antecipação do artista que os edita. Creio que é necessário amadurecer um pouco para se conseguir, de facto, editar um disco que seja bom para o público, mas que também seja algo com que nós nos sejamos orgulhosos. E, portanto, eu senti que foi esta a altura ideal para eu lançar, de facto, o disco, porque senti que estava na altura em que já tinha o conhecimento e o know-how para conseguir fazer um disco que realmente eu me orgulhasse. O Longplay vem dos discos, dos LPs, que o nome que era utilizado na altura para chamar os discos de vinil, que eram os LPs, e, portanto, como este disco é quase que uma homenagem a esses tempos, portanto, o nome Longplay, para mim, tinha tudo a ver com este disco. O disco saiu no final de novembro de 2010. Nós, depois, entretanto, durante dezembro e janeiro, começámos a fazer as primeiras apresentações do disco e a promoção do disco. Estamos agora a iniciar a turnê, os conselhos de apresentação por todo o país. Para já tem corrido muito bem, temos tido uma boa sensação por parte dos mídia, por parte também do público em geral, e estou bastante satisfeito com o resultado e com a interação que tem havido entre o público e os mídia, que tem aceito muito bem o disco. O disco também conta com vários artistas de renome. Foi difícil juntá-los todos? Difícil, não foi porque todos eles, eu já os conheço há bastante tempo, então, se calhar difícil foi logisticamente. Ou seja, alguns são do Porto, outros de Lisboa, outros mais do Sul, e, portanto, conseguir juntar toda a gente, aí foi um fato complicado. Agora, chamar esse pessoal não, porque acaba por ser, como já nos conhecemos há bastante tempo, é quase como um disco de amigos, que é bom, porque tira um bocado aquela pressão para fazer um disco e faz com que também essa relação depois se reflita no resultado final. Dá-me uma chance, foi a escolha para o primeiro single. Porquê essa escolha? Bom, eu acho que o tema, acima de tudo, é bastante radio-friendly. E, para além de ser radio-friendly, é um tema também muito uplifting, muito mexido. E, para além disso, tem outra característica interessante, que é um dos temas que está mais colado à cena funk. Tem muitos elementos que são utilizados tradicionalmente na cena funk, e eu achei que era a imagem que eu queria transmitir, assim, logo à partida do disco. O concerto que vai acontecer aqui hoje é muito diferente do disco de estreia no Music Box em Lisboa? É um pouco diferente. Nós aqui optámos por circular por caminhos mais tradicionais, entre aspas, enfim. Tentámos ir mais à raiz do funk. Fizemos uns arranjos diferentes. Mas, no todo, tem muito do long play ainda. Ou seja, vamos ouvir o disco como está no CD, não é? Vamos ter alguns edits, vamos ter algumas músicas encaixadas. Enfim, vamos tentar dar um feeling diferente. E um feeling que corresponde muito a esta noite. Que esta noite é, especificamente, dedicada ao funk e à soul. Temos, estou cá eu, temos o Roy Ayers, está o Shaolin Temple Defenders. Enfim, tudo bandas que, de facto, circulam muito neste estilo musical. Sei que começaste a tua carreira em 1999 com eletrónica e depois mudaste para o hip-hop. O que é que se deve a essa mudança? Por acaso, não se deve, por acaso, em relação ao hip-hop, mas sim à vertente DJ do hip-hop. A cena do turntablismo e do scratch, que foi algo que, quando eu estava naquela fase mais eletrónica, como DJ estava a começar, e comecei depois também a ter conhecimento daquelas técnicas do scratch e do turntablismo, e foi algo que eu gostei bastante e, se pá, quero aprender isto. E depois, a partir daí, é que fui conhecendo o hip-hop e depois do hip-hop passei para o funk. Enfim, tudo está ligado, entiendes? O hip-hop vai buscar muito as suas raízes ao funk, não é? E não há hip-hop sem DJs, entiendes? Portanto, está tudo interligado e, enfim, chego a esta altura, passado todos estes anos, já estabelecido, com aquilo que realmente me identifica, já fiz uma filtragem daquilo que ficou para trás. E, portanto, neste momento, o long play é o link de agora. Então, porque já tens essa experiência toda, como é que tu achas que a música evoluiu ao longo dos tempos? Eu, pessoalmente, posso falar dos estilos musicais onde eu estou envolvido e onde eu circulo. Nesses, de facto, evoluiu bastante. Temos, posso dizer que o hip-hop de há, sei lá, 8 ou 9 anos atrás não é o hip-hop de agora. É uma coisa muito mais bem feita, muito mais bem construída, mais cuidada. O funk também, nós, de há uns anos para cá, tivemos imensas bandas que carregaram o estandarte. Os Colipnois, Kika Santos, enfim, imensas bandas. Mas, nota-se claramente uma evolução e uma grande qualidade nas bandas portuguesas, não só neste estilo musical, mas em todas as vertentes. Há, de facto, o problema que o mercado é pequeno e, enfim, acaba por não haver o espaço que nós realmente desejaríamos para podermos expandir a nossa música. Mas, assim, acho que as coisas estão a evoluir a pouco e pouco e, com o continuar dos anos, creio que as coisas vão evoluir ainda mais. Precisamente sobre isso, neste momento assistimos a uma ascensão de vários artistas. O que é que um artista deve fazer para ser diferente e não apenas mais um? Bom, para já tem que ser fiel aos seus princípios, ou seja, tem que se manter fiel àquilo que gosta de fazer, àquilo que realmente o motiva, porque só assim é que se consegue criar com bastante convicção. Basicamente, se nós não definimos o nosso estilo, acabamos por não nos especificar, nem especializar no estilo musical. E eu acho que isso é o mais importante. Depois, muito trabalho, muito trabalho, porque não é fácil ser músico em Portugal, é complicado. E, portanto, tem que ser muita dedicação, muito esforço e, de facto, convicção e acreditar que consegue, que é o mais importante também. As sentes que os fãs valorizam o teu trabalho? Sim, sim, sem dúvida, desde sempre, desde sempre, porque eu faço música para mim, mas também faço música para as pessoas que a ouvem. Se não fosse, se eu não tivesse feedback por parte das pessoas que ouvem a minha música, provavelmente seria mais difícil eu fazer mais música, porque, enfim, nós fazemos, nós fazemos música, mas gostamos de saber também, do outro lado, se a música que fazemos é agradável para eles ou não. Presumo que gostes muito de tocar ao vivo. O que é que gostas mais de um espetáculo ao vivo? Assim, eu, pessoalmente, como produtor, olho sempre mais para o lado dos temas, dos instrumentais. Obviamente que, como trabalho com muitas vozes, um bom tema bem construído, com uma voz soulful, uma voz negra, claramente é algo que me diz bastante e gosto muito de ver em qualquer espetáculo ao vivo que vá. Mas acho que, principalmente, tem que ser uma banda que esteja coesa, que esteja com um bom groove, um bom ritmo, isso é o suficiente para as coisas avançarem e contagiar-se o público para aderirem à banda e ao espetáculo em si. Quando pensas num tema, primeiro crias o tema e depois procuras a voz para ela? Sim, é geralmente dessa forma que eu trabalho. Eu crio o tema. Geralmente tenho mais ou menos uma ideia de quem é que eu vou colocar nesse tema. Se não tenho, enfim, é raro acontecer isso, mas se não tenho, às vezes eu deixo só mesmo o instrumental e, eventualmente, se um dia aparecer a oportunidade, arranjo uma voz. Mas, geralmente, quando estou a produzir, já tenho mais ou menos uma voz para encaixar no tema. Tenho participações já alinhadas para alguns discos que vão sair no final deste ano e no próximo, mais discos meus também, não é? Mas, sim, vamos continuar a trabalhar sempre com o NBC e com todas estas pessoas fantásticas que me acompanham, tanto de vozes como músicos e, portanto, agora é continuar. E a nível de concertos, como é que estamos para este ano? Estamos já com algumas datas marcadas. Para já não podemos ainda revelá-las, porque não é segredo, mas temos já algumas datas marcadas para durante o verão, para depois do verão também. Portanto, é uma questão para os irem acompanhando e nos irem apanhando por aí em torneio. Festivais de verão, não pode dizer? Não posso dizer. Há alguns, mas não posso dizer. É segredo. Há alguns, não posso dizer. Há alguns, mas não posso dizer.